E aí, Cajota, espera um minutinho aí que agora tem um convidado especial aqui na rádio Ele que vai estar na Play Music Hall hoje, fazendo um super show para a gente MC Romeu, que estava lá no hotel e agora tá aqui com a gente E aí, MC Romeu, tudo bem? Oba, tudo bem, boa noite, rapaziada Desculpa o atras, a gente chegou meio cansado no hotel Dormiu mais do que a cama Você não vai me buscar, meu amigo, é só amanhã E nem veio na entrevista, Romeu Não, a culpa não é minha, a minha produção tá muito competente, né, cara? Os caras eram para me acordar, dormiram mais que eu Entendi, e como que foi a viagem? Foi muito boa, cara? Foi bom, eu não entendo de estrada, né, mas o motorista que é caminhoneiro falou que a estrada é boa Chegou até rápido Tá valendo, cara Chegou até rápido E quem tá aqui com você, Romeu, apresenta a galera para nós aí, ué Além do, como é que chama os caras do Carga Pesada, é o Lino e o Antônio Fagundes e o meu conterrâneo aqui Alex, meu produtor, meu empresário Se o Robsonis, eu divido a assessoria dele com o Yuri BH E o Buru, cara de traquinas Maneiro Buru, eu fiquei sabendo que manda muito, hein, DJ e MPC A cidade gosta dessa pegada maneira, MPC Toca muito, muito Eu vou te falar que nunca uma cadeia de amigo me fez tão bem Porque hoje tinha que ser o Buru Esses shows importantes, principalmente a primeira vez que a gente estiver na cidade Certo O Buru, né, a gente cancela a show dele para ele vir comigo Pô, maneiro, Romeu E eu tenho que te falar, cara, que a expectativa hoje está muito boa Os ingressos antecipados já esgotaram O Alex falou que vocês botaram 10 mesmo e vendeu tudo É, não foi 10 não, foi 20 Já é boa coisa Então, cara, mas a expectativa está muito boa Os ingressos antecipados esgotaram O pessoal fez fila lá para comprar ingressos e infelizmente os ingressos acabaram E agora é só... Porque botaram só 10, pô Não, foi muitos ingressos, cara É mesmo? Eu não posso divulgar a quantidade assim porque fica meio complicado Mas foi muitos ingressos Então, pelo menos, mais da metade da casa já foi de ingressos antecipados Então, eu espero que o pessoal que chega lá hoje Chega numa boa para curtir Chega na bilheteria O ingresso vai estar num preço legal ainda Bem acessível para os funkeiros Porque baile funk é isso aí, cara Você tem que agradar o pessoal E é isso que a gente vem fazendo Beleza? Tem que fazer uma festa popular, né? Tá, jóia E a música Rainha, Romeu, é uma das mais conhecidas aqui sua É sucesso por onde passa Todas as festas de aniversário que a gente toca Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa música Onde surgiu, como foi Primeiro, deixa eu te perguntar Por que eu não vim aqui antes? Você falou que eu sou o mais esperado do ano, igual o Pelé E você esperou passar 3 anos Eu estava me aposentando já Você me traz, cara Romeu, não me faz pergunta difícil, rapaz Você está me deixando com a causa curta aqui O povo quer saber Porque o rapaz já está no Facebook Você não gosta daqui, não? Só porque você é fã do Maradona Agora eu vou te falar a verdade Romeu, é o seguinte, cara A cidade está vivendo o melhor momento do funk Ô, Glória Você entendeu? A gente estava meio parado de eventos Agora voltamos a fazer os eventos Conquistamos esse programa na rádio Porque até então não tinha programa funk aqui Então, eu acho que o Jefinho veio Agora você é a segunda atração que a gente está trazendo Então, a gente está procurando trazer o melhor do funk mineiro primeiro Que é, claro, o Jefinho Agora você também, MC Romeu E tem muitos outros para vir Então, tipo assim Eu acredito que está sendo o melhor momento do funk E era o melhor momento para você estar aqui É hoje MC Romeu ao vivo na Play Não podia ter ficado calado Ah, escutou, está vendo? Me cobrou, agora escutou Não, eu estava brincando Mas está valendo, cara E aí, cara? Conta um pouquinho da história da rainha para nós Mas você não está querendo contar, ué? É, eu estou enrolando mesmo para subir o Ibope, né? Ah, isso é bom Para acabar a novela Começou? Não, cara Aí eu fiz para minha mãe Meu irmão está vivendo um momento difícil na cadeia Falecido também Eu fiz em homenagem a ela Quando ela faleceu Certo E tem gata da academia Você olhando os popozão lá Que eu já vi o vídeo Não peguei ninguém Só assisti o popozão A academia também É um grande sucesso Graças a Deus Inclusive, tem gravações em Axé Está bombando para o lado da Bahia lá Pô, legal, velho Nós vamos gravar outra Agora é meu ritmo E tem as músicas Dois Manos, né? É, para o lado de Ibra H Interior Assim, por onde a gente passa Dois Manos hoje É a mais tocada É a mais tocada Graças a Deus E nós temos ajudas Ajudas Tem mais ou menos quatro meses E para o lado do Capital Já é a mais tocada Mais pidida também Entendi Graças a Deus E o que você espera Desse show hoje Lá na Play Music? Ah, depois que você me falou Eu estou querendo ir para lá agora Já está querendo? A ansiedade É muito grande Por ser a primeira vez Certo A primeira vez na cidade É sempre assim Não é mais importante Mas é mais esperado Eu fico mais ansioso Porque é um povo novo Um público diferente E tem tudo para dar certo E eu estava conversando Com o meu amigo Lubrec Você foi um dos poucos MCs de Minas Gerais Que conseguiram entrar no mercado Lá do Rio de Janeiro E isso para nós É muito importante Porque Para a gente que sabe Que o funk mineiro Tem uma certa dificuldade De entrar no Rio de Janeiro Você foi um dos poucos Que conseguiram levar a bandeira Do funk mineiro Lá para o Rio de Janeiro Como você se sente Cara Assim Dessa maneira? Olha Eu Assim É até difícil falar Porque é o seguinte Belo Horizonte O preconceito Assim Vai de funkeiro Para funkeiro Entendeu? Sim Então assim Eu cheguei lá Mas antes de mim Já tinha o Dodô Já tinha o Jefim Fazer muito sucesso Entendeu? E foi importante Para todo mundo Fico orgulhoso de mim Até pela minha trajetória Que de hoje São 14 anos São mais ou menos 4 anos de sucesso Graças a Deus Nós antes já tínhamos 10 Sofrimentos de correria De pegar Aliás Ônibus É que eu pego ônibus Até hoje Tem mania Que a gente não perde Tem mania Que é coisa nossa mesmo É igual suar Né Alex Meu pai Alex Eu sou no açougue aqui Comprei carne Mas eu vi um suar Vou levar uns 5 quilos Pô Valeu Então tem coisa Que é da gente Eu fico felizão E a gente foi Rainha entrou mesmo Tomou o mercado E depois eu vim com a Granfinale Também Que é um grande sucesso lá E gravei outras por lá Mas acabou que assim Eu não me adaptei muito ao Rio Morei lá um tempo Mas não adianta Na verdade Eu sou capixaba Sou de Rua Velha Mas vivi toda a minha vida Vivo em Belo Horizonte A Belo Horizonte me adotou Então nada mais que justo É eu continuar lá agora Depois que as coisas aconteceram Entendeu Então Rio de Janeiro é importante Mas é só vitrine Eu prefiro 10 vezes 10 milhões de vezes Ficar quietinho Eu estive no Rio Essa semana Gravei duas músicas novas E a gente só vai lá Pra trabalhar e voltar Tá legal Tá legal E essas músicas novas Que estão por vir A gente pode escutar um pedacinho Ou então ficar sabendo Mais ou menos Como que é a história Eu sempre mesclo Eu não fujo Do que eu sei fazer Que eu fãs inconsciente Aqui o Músicos Tento Que me levanta Levanta a firma toda Sim E eu sempre mesclo Gravo um funk consciente Que é a rapazada do funk Vindo na periferia E gravo um melody Então eu sempre mesclo Igual vem Rainha, Gata da Academia Coisa Te Esperar E se eu não me engano O Gran Finale Assim Eu fiz ajudas E eu fiz essa Chama T-Love Que eu fiz com Batutinha Que pra mim é o melhor T-Love O nome pobre Sucessivo Parece que vem coisa boa Por aí, né gente Aí fiz A L de Liberdade Que é o que eu Assim Eu gosto dos dois Mas eu não gosto de deixar de fazer Falando a rapazada Que a Privada Liberdade Há muito tempo que eu não fazia nada Sobre a cadeia E aqui na cidade também A gente Eu e o Brack É um dos poucos DJs Que toca mais o funk consciente A gente procura sempre É claro que tem que tocar As montagens e tal Mas a gente sempre Continua batalhando Em cima do funk consciente Do melody Porque eu acho muito importante É a cultura É a raiz, né cara A verdadeira raiz É o que fica E o que vai ficar pra ser São músicas que tem letra Que o pessoal gosta Tem história, tem conteúdo Você pode ouvir perto do seu filho Qualquer lugar É uma música que entra E sai em qualquer lugar Na minha opinião É, eu gosto muito do que eu faço Assim, né Pra mim não é só trabalho Porque se eu Fosse viver só pro trabalho Eu continuava trabalhando Se a gente perder Eu vou trabalhar a vida toda Pô, maneiro, cara Eu olhei de tudo Porque eu gosto bastante Já tentaram mudar minha cara Depois que eu Estouro no Rio Malbura falou Não, agora você vai ser Que eu queria botar Até o nome americano em mim Só que como eu falei Eu não tenho como negar as origens Eu falei, para, bicho Eu gosto de fazer isso Eu continuo fazendo isso E por isso Por opção nossa mesmo A gente afastou um pouco do Rio Porque a nossa praia Funk consciente O único lugar do Brasil Que não virou mesmo Foi só Rio de Janeiro Agora Tá tudo tomado De ponta a ponta A gente vai muito Nas cidades São Paulo Vitória Portarete Santa Catarina Enfim Então a gente Com todo respeito a eles Não precisava se render a eles Pra viver Entendeu? Porque foi só vitrina Então eu estive lá Porque inegavelmente Os melhores produtores São de lá Temos o Denis BH Em Belo Horizonte Que fez a Rainha Desperar e outros sucessos Mas o Denis é o cara Assim né Eu queria que eu estivesse aqui Ele sofre Vai ver que ele vai assistir O Denis sofre muito por amor Ele todo dia se apaixona por alguém Produtor né É um monte pra mim Um dos melhores Se apaixona A mulher larga Ele fica em depressão E fica um ano sem fazer música Cara O Denis O típico dele é um ano atrás O cara manda muito E tipo assim Em produção Com arranjo E etc Na minha opinião também É o melhor Em Belo Horizonte É indiscutivelmente o melhor Em Belo Horizonte É o melhor Com certeza São aquele misturo Ele é sensível Eu falo coisas deles São muito sensíveis Aí Denis Um recadinho Larga do pessoal Eu mandei no Facebook Que tem no dia desse Uma página Pô É E achei que ele ia me xingar Depois ele mandou Não Você tem razão mesmo Tem que ir pá Tem que trazer o Denis Pra cá Porque às vezes arruma Tricordiana aí As meninas Tricordiana São tudo top Você entendeu? Fala nisso Manda um alô pra elas aí Que elas estão louquinhas Pra ouvir Meninas o que? Tricordiana Tricordiana seria Três corações Pô É mesmo? Não é três corações E elas não Não, não Tricordiana Tricordiana É isso aí que ele falou Beijão pra todas vocês aí E tô precisando Casar com alguém Rapaz Ah, será que vai sair? Tô tentando Mal lavar roupa Sozinho em casa Mas será que vai sair Esse casamento hoje Ou não? Tomara, viu cara Já vai levar tudo Malicuia Levo, levo Eu sou de levar Já cheguei em cidade Que eu peguei o mulher Ficou uma semana lá em casa Um mês Ó, gente Toma cuidado Toma cuidado Que esse cara é um perigo Ele já tá de olho Aqui no Lubreco Então O quê? Ele não é jovem Eu punho isso Mas tá valendo Romeu A gente tá com o tempo Meio curto Então eu queria que você Mandasse uma palinha De rainha Pro pessoal Ficar ciente De como é MC Romeu Ao vivo Ao vivo E hoje a gente vai tá lá Gente Aguardo todos vocês Hoje na Play Music Hall A partir das 22 horas Beleza? Vai MC Romeu Nosso amor é verdadeiro E forte e forte o bastante Pra suportar a distância E algum tempo longe Certeza Cai pra dentro o problema E desculpa de novo aí A gente não tá vindo Num programa funk né Mais cedo Mas eu prometo que a próxima A gente vai pra cá Sete horas da manhã E fica aqui Todos os programas Tá maneiro Tá maneiro Então brigadão Brigadão MC Romeu Brigadão a produção aí Valeu Gente tamo junto hoje A partir das 22 horas Valeu